E aí eu comecei a ralar com os dois, eu tinha a banda e tinha o Desnecessário. E aí o Desnecessário, eu meio derrapando lá, né? E na banda ia bem. Engranando. Era legal a banda, só que a banda ganhava nada de dinheiro. Mas aí você fazia, a galera tava indo pra ver o show da banda, tipo... Da banda. Tinha uma balada que ia rolar? Não, tinha balada. Tipo assim, é que eu não sei lembrar, chamava Toy Lounge, eu acho, lugar. Sabe esses lugares que tem balada e um show também, né? E aí era muito legal. A gente criou um CD, criou, gravou um CD com 18 músicas. Ninguém sabe disso, minha. Ah, até sabe porque o Fábio, ele me alopra. Ela não zoa, porque o que que acontece? Juro, a banda era muito legal. Outra coisa que eu tenho orgulho. Só que o único clipe que a gente fez é bizarro. Porque foi um amigo nosso que pegou uma câmera e filmou. A música nem é tão legal. A gente foi testar no centro de São Paulo. Então é uma coisa muito caseira, bem bizarro. Tipo... Isso, desculpa, isso tá no YouTube? Isso tá no YouTube. E o Fábio, tipo, ele me alopra. Link na descrição, link na descrição. Pode pôr, né? O que o Fábio já me zoou com esse link. E eu acho muito legal o trabalho da banda. Eu não acho ruim, não. E aí se saiu, o que que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu engravidei. Aí pensa, banda, desnecessários, desnecessários decolando. Eu comecei a criar esse número, eu comecei a ir bem. Aí os necessários já faziam show no Pueblo, quarta e quinta. E sexta começou a viajar pra fazer no cinema no Rio de Janeiro. Não, não. Começou a crescer a banda meio lindo. E aí eu engravidei, tipo, eu acho que a banda ficou meio puta que eu engravidei. Entendeu? Rolou isso? Nossa! É, porque eu até entendo, sabe? Imagina eu num palco, baigudo. Os caras ficavam... E era perigoso, porque daí eu que dirigia. Eu virei a pessoa que ia pros shows, levava todo mundo. Era meio perigoso também, sabe? Tá, o rolê mudou, o rolê mudou. E aí o que que acontece? Nesse paralelo a tudo isso, o pessoal todo dos necessários engravidou. Tipo, a mulher do Paulinho engravidou, a mulher do Marroa engravidou, a mulher do meu empresário... Todo mundo engravidou. Ao mesmo tempo, assim. Foi muito louco. E aí todo mundo virou um berço acolhedor pra mim do lado de cá. E o lado de cá meio... Sabe, preferíamos que não tivesse. Ninguém nunca falou isso nem vai falar. E tipo, é um feeling meu, sabe? Mas ficou uma coisa meio... Aí eu comecei a falar, cara, eu vou ter que escolher. Porque aí eu barriguda indo fazer show em Marília. Não, Marília era onde que era? Era um lugar, assim, tipo, três horas em São Paulo. Eu barriguda já indo dirigindo pra ganhar 50 reais. Aí eu falava, cara, que tá perigoso até eu fazer tudo isso. Mas você... Pô, mas é um negócio que você matou, então. Não faz mais. Acabou. Não faço mais. E assim, tipo assim, quase... Se vocês querem ver a minha vida... Não, é muito maravilhoso. Eu quase abri o show do Rudogurus. Quase, eu quase fiz umas coisas legais. Ah, é? Eu quase fiz uma entrevista com o Rico Bonadio. Mas ia rolar em algum momento. Não, assim, posso te falar? Era especial, assim, o negócio, sabe? Era muito legal. Porque era um menino e uma menina. Sabe? A gente cantava. E tinha música que era mais engraçada. Música que a gente cantava junto. Tinha um que era tipo uma paródia do Cravo e a Rosa. E aí ele era o Cravo. E aí, tipo, era uma batalhinha que a gente fazia entre os dois. Era super legal, assim, sabe? Eu tô falando sem ironia nenhuma. Realmente, eu acho que é legal. É legal, era muito legal mesmo. Porque... Pô, você pensar, o rap tem uma postura, tem uma atitude, tem não sei o que. Super, e eu falava sobre isso, assim. Tipo, eu não preciso ser a má pra cantar. Eu quero cantar de cor, de coração, morô? Eu falava assim, juro de Deus. Tinha uma pegada meio, sabe? Querer falar, pô, eu posso também estar aqui? Passo licença pra estar aqui, porque eu não tenho... Eu nasci em prédio, eu nasci, tipo... Mas eu queria cantar, assim. Pra estar aqui. Tinha uma pegada meio, eu não tenho... Se calou.